Eu gostei muito desse slime, papai! Não, filha, porque isso tá estranho? Por quê? O céu ficou preto? Papai, eu não tinha percebido isso! Você sabe o que é isso? A bruxa Clotilde tá solta! Ai, meu Deus, papai! É a bruxa Clotilde! Ah, se eu não achei vocês! Né, princesa? Ah, por favor, Clotilde, não faça nada com a gente! Eu não aguento mais andar! Aonde que eu tô? Aqui era uma floresta? Eu vou entrar lá! Vai que tem algum lugar pra mim dormir! Eu não aguento mais andar! Por que que aquela bruxa fez que o meu pai esquecesse de mim? Eu vou pegar ela assim! Eu vou fazer assim! Eu vou pegar ela assim! Mas primeiro, eu preciso achar algum lugar pra eu ficar! Ah, aí! Parece aquela zoca de índio! Onde os índios ficam! Eu vou lá dar uma olhadinha! Se não tiver ninguém, eu vou ficar lá, né? Onde casa? Onde casa? Tem alguém aqui? Ai, até que fim! Eu acho que não! Eu vou passar a minha noite aqui e amanhã eu continuo a andar! Nossa, eu nunca imaginei que o chão ia ser assim tão gostoso! Ué! Aqui não é o parquinho! Oxi! Eu acho que eu andei demais, só pode! Ai, Franzinha! Como você é der! Eu acho que é... Deixa eu ver... Seguindo reto! Lá vou eu! O que que é isso? Parece uma oca de índio! Será que tem índio lá? Eu acho que eu vou lá ver pra gente brincar! Índio, fazer barulho! Hã? Parece que tem gente aqui! Será que é um morador dessa casa? Fica de índio, fazer docinho pra mim e brincar! Ei, você! Me ajuda! Por favor! Eu tô muito cansada e fraca! Meu Deus! O que aconteceu com você, menininha? Uma bruxa chamada Clotilde fez uma magia que o meu pai esqueceu que eu sou a filha dele! Levanta, levanta! Pera! Como assim uma menina tão linda como você o papai esquecer assim? Essa bruxa deve ser muito má! Ela aí mesmo! Ela fugiu da prisão do meu castelo! E daí fez o meu pai esquecer que ele é meu pai! Como assim um castelo? Seu castelo! Mas que eu saiba, não existe castelo só na Disney! É, mas eu também tenho um, por causa que eu sou a filha do rei! Mas peraí! Castelo, rei, bruxa... Você deve tá doida, né? Ou você bateu a cabeça, sim! Alguma coisa parecida! Porque, pelo que eu saiba, isso só é conto de fadas! Eu não deveria ter contado que eu sou uma princesa! Mas agora eu já contei! E isso tudo que eu falei é verdade! Eu sou uma princesa! Não tenho por que eu mentir pra você! Tá, tá bom! Eu acredito em você! Até porque você é, tipo, muito linda! Assim, esse vestido seu! Meu Deus, que maravilhoso! Que era um desse! E essa coroa, então? Caraca, você é muito linda! Só tá, assim, um pouquinho suja, né? Assim, tá meio barrom! Sei lá, aconteceu! Mas, o que você acha de ir pra minha casa? Sério que você vai deixar eu tomar banho na sua casa? Aí você me dá uma comida? Porque eu tô morrendo de fome! Minha barriga tá rancando! Desde a hora que eu dormi aqui! Mas é claro que sim! E isso aqui é seu? Sim! É uma slime! Você gosta de slime? Você sabia que essa slime foi feita com fragmentos de ouro? Oh! Frague o quê? Pera, nem importa! Porque parece ser bem cara mesmo! E essa varinha também é de ouro! Então, eu tenho que tomar cuidado com quem eu converso! Porque senão, acabam me roubando a varinha e essa slime perfeita! Entendi! Tá! Então, vamos pra minha casa então! Porque, pelo jeito, é muito perigoso você ficar por aqui mesmo, né? Então, vamos! Então, vamos! Opa! Opa! O que aconteceu? Pera, nem falei pra ela o meu nome, gente! Ó, o meu nome é Franzinha, e o seu? O meu é Bianquinha! Eu caí porque eu tô muito fraca! Nossa, eu entendi Tadinha, ela tá andando há dias E tipo, ela tá se escondendo das pessoas, né? Por causa da sua varinha de ouro E ela deve estar sem comer há muitos dias então, né? Sim, há muitos, muitos dias Entendi, então me dá a sua mãozinha aqui Que a gente já tá chegando na minha casa, tá bom? Tá bom, então vamos Vamos Então, Bianquinha, me conta como que é lá o reino seu Ai, lá é muito lindo Tem um monte de borboletas no meu jardim O vento batendo no meu cabelo Ai, eu adoro Olha, e o que eu mais gosto É os pássaros cantando Parece que tudo lá é encantado Nossa senhora Sabe, eu queria muito assim Ter um reino assim só pra mim Eu ser uma princesa igual você É legal ser uma princesa Sim E franzinha, eu tenho uma ideia Que tal que quando meu pai recuperar memória Eu te levo lá pro meu reino É verdade A gente precisa arrumar uma maneira Da gente conseguir fazer o seu papai recuperar a memória Sim E também precisamos achar um jeito De nós derrotar aquela bruxa Clotilde É verdade Sabe, Bianquinha Eu tenho um irmão Assim, ele não é muito bem da cabeça Assim, porque ele é bem arteiro O Izinho Você vai conhecer ele, tá? É que agora ele tá de férias na casa do vovô E assim, Bianquinha O Izinho Ele é muito bom com as coisas Assim, sem querer, sabe? Ele apronta tudo Mas sempre as coisas dão certo pra ele E eu acho, Bianquinha Que ele pode ajudar a gente com o seu pai É verdade, franzinha Ai, eu tô muito ansiosa pra voltar Com o meu papai Lá no meu reino encantado Entendi Então, Bianquinha Vamos pensar numa maneira De ajudar você e o seu papai Mas, uma coisa eu vou garantir pra você Hoje, nós vamos brincar muito de slime Eba! Uhul! Então vamos, Bianquinha! Vamos! Chegamos da minha casa linda! Meu Deus! Meu Deus! A sua casa é tão grande Que dá até pra ser um castelo É! Sabe o que é, princesa Bianquinha? O quê? O meu pai, assim Trabalhou um monte, um monte, um monte mesmo Por isso que ele conseguiu comprar essa casa Assim, um pouco grande Mas não chega a ser, assim Um castelo, né? É, só que parece bastante De tão grande que ela é É verdade Deixa eu ver se o papai tá aqui Papai! Ô pai! É, eu acho que o meu papai não tá em casa Então vem aqui que eu vou te mostrar Um monte de cola que eu tenho Vem cá! Olha só essa caixa, Bianquinha Tem 12 colas desse tamanhão Olha só! Meu Deus! É muito grande e muita cola! Sim! Então nós vamos fazer muita slime Conforme eu tinha te prometido Mas antes, Bianquinha É melhor você tomar um banho Que, porra, dá um pouquinho Cheirinho, assim De fedor É, franzinha Eu concordo Eu fiquei muito tempo Nas ruas Nas florestas Então Eu devo mesmo Tá meio fedidinha Mas tu tem problema, né, Bianquinha? Agora vem aqui Que eu vou te levar lá No banheiro Pra você tomar banho, tá bom? Tá bom então, franzinha Então vamos! Tchau, tchau